Diretamente aqui do Atafaena, na recepção da Casa Volvo, nós estamos com a Maria Fernanda Petit, ela que é designer de interiores e trabalha aqui em Miami. Olá, Maria Fernanda, tudo bem? Tudo bem, Bia? Em primeiro lugar, eu quero que você comente por que você está aqui nesta semana, qual a importância da Design Miami e da Art Basel. Ah, eu acho que cada ano que passa, a Art Basel está cada vez mais interessante, pipocando artistas novos e novo design, trazendo tudo o que tem mais novo para a gente ver. E a gente que trabalha com isso sabe, a gente tem que se alimentar constantemente de novidade, ver o que está acontecendo, adaptar para o nosso cliente o que é mais interessante, então não tem como ficar de fora. Miami, além de ser uma cidade que respira design, essa feira consegue reunir não só o que tem aqui, como no mundo inteiro. E falando um pouco da sua experiência como designer de interiores, você comentou que já fez algumas obras aqui em Miami, eu queria que você falasse um pouco da inspiração que você teve para cada projeto. Bom, são obras bem distintas que eu tive aqui, eu tive alguns projetos, três casas, alguns apartamentos, as casas, uma era para venda, outra era para moradia, outra era para fazer um espaço de área gourmet. Então assim, cada cliente é um cliente, cada necessidade é uma necessidade, e cada lugar onde o imóvel estava localizado, trazia também mais uma inspiração. Eu costumo trabalhar muito com as necessidades do cliente, e eu acho que isso é uma parceria muito legal, porque o cliente se sente à vontade dentro de tudo que foi escolhido e de tudo que fica lindo depois para fotografar e ao mesmo tempo é a cara dele. E a Maria Fernanda é frequentadora da Expo Revestir, então eu queria que você falasse um pouco como foi a sua experiência na Expo e qual a importância de feiras como essa no Brasil. Nossa, eu adoro a Revestir, percebo a diferença dela a cada ano, estava até comentando agora com o Lauro, como o trabalho de divulgação condiz com a expectativa que a gente cria e quando chega lá realmente supera, porque eu acho que São Paulo não está atrás de nada no mundo, pelo contrário, a gente consegue ter lá o acompanhamento quase que instantâneo de tudo que tem de novidade, e eu acho que isso é muito importante, porque a gente viaja, a gente conhece, a gente precisa que a nossa cidade, onde a gente trabalha, tenha o que a gente quer mostrar. Então eu vou pedir para a Maria Fernanda fazer o convite para vocês para conferirem a Expo Revestir. Arquiteto, designer, engenheiro e curioso. Espero você na Expo Revestir 2017. Muito obrigada, Maria Fernanda. Não se esqueça de me inscrever na exporevestir.com.br, porque a Expo Revestir neste ano faz 15 anos e é pura inspiração.